Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Nessa sexta-feira 13, eu trago a primeira parte com os relatos do crematório aqui de Limeira. Eu trabalho nesse local em alguns dias da semana. Antes do Monumental ser inaugurado, naquele terreno foi uma empresa onde havia relatos onde aconteciam fatos estranhos. Foi um local onde teve muitos acidentes de trabalho. Uma empresa, um grupo funerário aqui de Limeira, adquiriu o terreno e construiu o Monumental. Ele foi inaugurado em setembro de 2019. Em 2020, um amigo meu me indicou para que eu fizesse bico de segurança durante as madrugadas. Lá eu conheci alguns funcionários. Eu trago para vocês histórias e relatos que aconteceram com eles. Alguns fatos aqui eu não vou poder detalhar e nem muitas imagens, pois esse local está funcionando e isso pode prejudicar o vídeo. Conversando com o administrador do local, eu fui autorizado a contar os fatos, mas alguns detalhes eu não trarei aqui no vídeo. Quando eu comecei a trabalhar no período noturno, eu entrava das 18 até as 6 da manhã. Era um turno de 12 horas. Eu comecei fazendo um dia por semana e esporadicamente eu fui aumentando os dias. Eu trabalhava em uma outra empresa e nas minhas folgas eu fazia as famosas FT's. Eu conheci a Dona Maria. A Dona Maria, na época que eu comecei a trabalhar, ela trabalhava no período da madrugada. A Dona Maria era como se fosse uma copeira do local. Eu e a Dona Maria começamos a ter uma amizade. Ela me contou relatos que aconteceram com ela. Esse é só um deles. Eu fiz um processo seletivo para trabalhar aqui no crematório. Tudo começou no início de 2019. Eu fiquei muito feliz. O salário que eu ganharia aqui, eu deixaria de fazer as minhas faxinas e as minhas diárias. Tudo foi acertado e eu comecei a trabalhar. Eu estranhei no começo. Você pode ser uma pessoa que tem a sua crença, a sua religião. Mas você, quando trabalha num local assim, sente essas energias. Foi em uma sexta-feira. Haveria uma cremação durante a madrugada. Seria cremado um casal. Os dois haviam sofrido um acidente de carro aqui na região. E seriam cremados aqui no crematório. Eu iniciei meu turno às oito horas da noite. Eu iria até às seis da manhã. Eu comecei a limpar as salas. Retirei a poeira. Passei pano. Limpei os móveis. Tudo como eu fazia normalmente. No início, as portas principais ficavam abertas e um segurança ficava fazendo segurança na frente. Evitando para que pessoas entrassem. Hoje os horários de velório são diferentes daquela época. Eu fui caminhando pelo corredor central. Você passa por uma porta de vidro, caminha mais alguns metros e tem acesso ao fundo. Depois do fundo, já tem acesso ao local do crematório. Era por volta de umas nove horas. Eu passei um cafezinho e fui levar para o rapaz que fazia cremação na época. Eu fui e passei por essa porta. Passei pela segunda porta. Entreguei um cafezinho a ele. Quando eu voltei e passei pela porta, eu senti um calafrio. Era como se algo estivesse gelando a minha espinha. Era algo que eu não tinha sentido. Foi um medo sem igual. Eu fui caminhando para a sala da copa. Onde eu fui lavar as louças que sobraram depois de eu ter feito o café. Eu estava na pia, lavando. Sabe como você sente a sensação que tem alguém atrás de você? Eu até comentei e falei o nome do segurança que trabalhava lá na época. Tudo bem? Quer um café? Quando eu me virei, não havia ninguém. Mas eu podia sentir uma presença como se alguém estivesse atrás de mim. Eu comecei a me arrepiar ainda mais. E fiquei pedindo para Deus para que eu não visse o que estivesse atrás de mim. Para que aquilo saísse. Para que aquilo me deixasse em paz. Eu continuei lavando, terminei meus afazeres e saí pela sala. Peguei novamente esse corredor que daria acesso à frente do local. Eu pensei. Eu vou lá fora conversar um pouco com o segurança. Para deixar isso para lá e esquecer o que aconteceu. E dei alguns passos. Quando eu estava na metade do corredor, eu decidi olhar para trás. Eu não sei por que eu fiz isso. Eu vi um homem. Ele tinha por volta de uns dois metros de altura. Ele vestia roupas escuras. Pareciam roupas na cor marrom. Eu não vi a fisionomia dele, pois ele estava de cabeça baixa. Mas era um homem muito alto. Ele estava ali. Até meio corcunda. Parecia que ele estava me encarando. Eu voltei novamente a caminhar. Comecei a acelerar. Eu olhei para trás. Ele já estava um pouco à frente. Eu comecei a correr desesperada, gritando, chamando ajuda. O segurança do crematório logo saiu de onde estava e veio. Eu abracei ele e falei. Tem um homem ali atrás. Tem um homem ali atrás. Ele me olhou e falou. Mas não tem ninguém ali, Dona Maria. Ele me levou até lá fora. Sentamos em um banco que fica ali na frente. E começamos a conversar. Eu contei que eu havia sentido sensações estranhas vindo do crematório. E depois, quando eu estava fazendo café na copa, senti como se alguém estivesse ali. Até pensei que era ele que foi no local tomar um café. E contei que saí e vi aquele homem alto. Ele então me disse. Dona Maria, como era esse homem? A senhora consegue descrever? Eu comecei a contar que era um homem com vestes marrons. Estava de cabeça baixa, muito alto. Ele ficou parado por alguns segundos. Ele me disse. Olha, Dona Maria. Eu não costumo fazer isso, mas como faltou ao funcionário da tarde, eu fui fazer a recolha do corpo junto com o pessoal da funerária. Eu fui de motorista fazendo um bico. Nós fomos buscar esse rapaz no ML de Rio Claro. Eu sei porque eu entrei lá no local e você tem que fazer toda a checagem do corpo antes de trazer pra cá. Eu não quero assustar a senhora, mas o homem que nós fomos buscar, junto com o corpo da sua falecida esposa, era um homem tão alto, mas tão alto, que os pés dele saiam para fora do carrinho. Deu um trabalho para eu colocar esse homem dentro do carro funerário. Eu não sei se é coincidência, Dona Maria. Aquela noite eu não retornei mais para dentro do local. Eu passei dias trabalhando assustada. Eu conversei até com o meu chefe, que orientou que eu pudesse levar uma amiga. Então eu indiquei uma amiga para passar uns dias trabalhando comigo. Quem passa por ali sempre sente alguma coisa ou irá sentir. Quando eu iniciei o trabalho em 2020 lá no crematório, eu conheci o Seu João. O Seu João é segurança do crematório até hoje. Ele é um policial aposentado e faz bicos em alguns lugares à noite tomando conta. E esse é um dos relatos que ele me contou. Eu comecei a trabalhar no crematório pouco tempo depois da inauguração. Os funcionários já estavam quase todos contratados e trabalhando. Em alguns determinados finais de semana, lá ficava fechado. Você só abria no dia seguinte de manhã. Eu entrava às 18 horas e saía às 6 da manhã. Assim, eu ficava sozinho durante a noite toda. Eu já estava trabalhando algumas semanas e nada de anormal havia acontecido. E foi num desses sinais de semana que eu fiquei sozinho trabalhando. Eu me lembro de iniciar a ronda por volta de umas 18h30. Chequei todo o local, fechei tudo que deveria ter sido fechado. Antes do rapaz da cremação ir embora, umas 8h20 ele foi falar comigo, dizendo que havia deixado tudo organizado para voltar na segunda-feira, visto que isso era uma sexta-feira à noite. Acompanhei ele até a saída e voltei para dentro do estabelecimento. Eu fui fazer a minha ceia noturna por volta de umas 22 horas. Fui na copa, fiz a minha refeição tranquilamente, fiquei vendo um pouco de celular e voltei a fazer as minhas rondas. Só que algo chamou a minha atenção. Lá, ainda existem até hoje certos setores que têm sensores. Um sensor disparou e assim a empresa de segurança que faz o monitoramento ligou no meu celular. Eles me informaram que havia movimento no setor da cremação. Eu fui conversando com a moça da empresa de segurança. Fui caminhando, passando pelos corredores e fui lá no fundo no setor da cremação. Entrei, olhei as salas, tem os vidros que separam os locais. Olhei pelos vidros e nada. Poderia ser alguma falha técnica ou algo desse tipo. Ela encerrou a ligação e eu fiquei caminhando lá. Eu fiz a verificação, voltei novamente, fechei a porta do crematório e voltei para as salas. Para passar o tempo, eu comecei a checar sala por sala. Eu fui em uma, punho em outra. Quando eu entrei na terceira sala, eu senti uma coisa diferente. Sabe aquela sensação quando você está num local quente e você entra numa sala com ar-condicionado? Foi como se aquele gelo do ar-condicionado viesse no meu rosto. Eu estranhei, mas eu não levei a sério. Saí da sala e fui checando as outras. Quando novamente recebo a ligação da moça da central da segurança. Novamente o sensor do crematório havia sido disparado. Eu fui até o local e em cinco minutos o meu chefe da segurança ligou dizendo que a empresa de segurança de monitoramento havia entrado em contato com ele, pois havia disparado o alarme por três vezes. A primeira vez, depois a segunda, na terceira vez que disparou, ela ligou novamente me informando. Então eu fui rápido até o local. Eu fui iluminando com a lanterna, local por local. Só que quando eu iluminei a terceira sala, à esquerda, eu vi. Era como se fosse uma mulher. Ela estava de costas, encostada na parede, próximo a um armário, aqueles armários de metal. Eu gelei o meu corpo dos pés à cabeça. Como aquela mulher entrou ali? Na hora já vem na minha mente. É assombração. Eu dei várias batidas no vidro para ver se ela se movimentava. E o duro. Eu tinha que entrar na sala. O monitoramento estava me copiando. Então eu peguei minhas chaves, abri a porta e entrei. Ela continuava parada lá. E logo falei, senhora, o que a senhora está fazendo aqui? Se agora há pouco eu estava aqui, a senhora não estava. Ela continuou de costas. Eu levantei as minhas mãos e cramei. Seja quem for o que for, vá embora daqui porque você não é bem-vindo aqui. Vá embora em nome de Jesus Cristo. Ela foi vindo de costas na minha direção. Eu fui caminhando para trás, recuando. Quando ela virou na minha direção, olha, foi a coisa mais horrível que eu vi na minha vida. Aquela mulher, ela tinha uma afeição toda torta. Eu me ajoelhei e comecei a orar, a clamar a Deus. Ela ficou parada ali durante um bom tempo olhando para mim, sem se movimentar. Eu ajoelhado, orando, pedindo a Deus para que ela fosse embora. Ela foi recuando de costas, novamente na direção do armário. Quando ela chegou próxima da parede, ela desapareceu. Mas ela era uma mulher muito feia. É algo muito assustador. Era uma coisa horrenda. Logo, o meu chefe da segurança chegou com mais dois colaboradores. Eu contei o que aconteceu. Ele também se assustou, pois ele disse que a moça do monitoramento estava copiando tudo o que estava acontecendo. Ela ligou dizendo que eu estava ajoelhado e tinha medo que alguém estivesse ali comigo me rendendo. Eu não abandonei o trabalho. Eu não sou uma pessoa que faz esse tipo de coisa. Mas eu tentei me preparar mais espiritualmente. E no outro dia, já foi indicado a contratação de um outro segurança. Esse segurança, que é o Feliciano, que conta os relatos para vocês no canal. Em breve, eu trarei outros relatos que aconteceram naquele local. Mas eu digo, em locais, crematórios, IML, hospitais, cemitérios, sempre vai ter acontecimentos sobrenaturais. E um dia, pode acontecer com algum de vocês. Muito obrigado. Abraço a todos os inscritos do canal do Feliciano. Pessoal, essa é a primeira parte com os relatos. Há vários relatos que o pessoal me contou. Há relatos também que aconteceram comigo, que eu presenciei. Ao longo dos próximos vídeos, eu trarei essas histórias para vocês. Na próxima sexta-feira, sairá a parte 2. Se vocês gostaram, deixe o comentário de vocês aí, que eu vou mostrar o comentário de vocês para a Dona Maria e para o seu João. Agradeço a cada um por ter chegado até o final do vídeo. Não se esqueçam de compartilhar, deixar o like, pois vocês estão ajudando demais a mim e ao canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Uma ótima noite de sexta-feira e um final de semana abençoado. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho